Bom, na sexta reunião. Foi uma reunião importante, como outras que já se realizaram. Como disseram-nos há dias, nós neste momento já temos quatro reuniões, com o LIVRO, com o PCP, com o PAN hoje de manhã, agora também com o Bloco de Esquerda, continuamos sem resposta, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, mas, enfim, percebemos, ainda estão lá a tomar a casa, tiveram um congresso, tiveram uma convenção, deve estar por dias, em uma exceção da reunião. Esta foi uma reunião importante, com o Partido, que aquilo que se compromete neste momento tem provas, em termos de passado, de que são as propostas que já tem defendido, portanto, nós estamos a falar, digamos, por vezes como temos ouvido, e agora ouvimos todos a dizer que vão recuperar o tempo de serviço até aqueles que, durante estes anos, o viabilizaram a essa recuperação, ou até ameaçaram a admissão do Governo se a recuperação o tempo de serviço, nem tem a ver com, por exemplo, propostas que ouvimos de alguns partidos, também, que recuperando o tempo de serviço, tem, no entanto, nas letras pequeninas do seguro, não é? A letra do ordem é vamos recuperar o tempo de serviço, e depois nas letras pequeninas é vamos privatizar isto tudo. Ou seja, através de contratos de associação, ou até, pior, check-in-sinho, e de outras modalidades de privatização, portanto, nós aqui entendemos que a recuperação do tempo de serviço dos professores é algo que é fundamental, porque trará para as escolas a tranquilidade que as escolas têm de ter, porque aquela injustiça tremenda que os professores sentem ter, ficará resolvida, mas é que, evidentemente, há outros aspectos e outros problemas que devem ser resolvidos. Precariedade, condições de trabalho, financiamento da escola pública. E essa reunião hoje, por exemplo, aconteceu num dia importante para a educação, porque hoje, 24 de janeiro, é o Dia Internacional da Educação. E o Dia Internacional da Educação, a Internacional da Educação está, precisamente, a assinalar o dia com um lema, várias iniciativas, ou com um lema, que é financiar a educação como um bem público, que é um financiamento adequado da educação, portanto, nós, sendo uma organização filiada na Internacional da Educação, evidentemente que achamos que esse é um lema que também se abocou perfeitamente àquilo que se passa no nosso país, subfinanciamento da educação, seja do básico, do secundário, do superior, também na ciência, no ensino privado. Portanto, a educação precisa, em Portugal, de ter um financiamento que permita, que, efetivamente, ter a qualidade que se deseja. Por outro lado, a Unesco, também, hoje, assinada ao Dia Internacional da Educação, com um lema também, ele, extremamente importante. O papel da escola e do professor no combate ao discurso de ódio. E quando nós estamos a ver um tempo que, na Europa, no mundo, os miléis desse mundo inteiro, e em Portugal também, já se começa a ouvir o discurso de ódio, de intolerância, de incapacidade de lidar com a diversidade, os professores têm um papel fundamental na escola, precisamente para fazer esse combate. E, portanto, achamos que a Unesco foi feliz na escolha do lema, para um dia tão importante como o de hoje. E, precisamente, esses são dois dos aspectos que nós, nestas reuniões, na Doce também, aqui, trouxemos a necessidade da escola ser um espaço de promoção de valores, como a solidariedade, como o respeito pela diversidade, como a escola construtora de uma sociedade democrática, os valores da democracia, e nos tempos que correm, e no nosso país também, nós todos percebemos que esses são perigos que espreitam aí em várias esquinas, e, depois, a necessidade de um financiamento. Os grandes problemas que a educação hoje tem, às vezes diz-se assim, isto não vai-se a tirar dinheiro para cima do problema, para o problema se resolver, evidentemente não. Mas, se não houver recursos, se não houver um financiamento adequado, a escola não consegue ter uma educação inclusiva, e, portanto, que seja para todos, incluindo-os, e não apenas integrando-os, mas todos encostando-os, e, por outro lado, se não houver um financiamento adequado, não conseguimos valorizar uma profissão que cada vez tem menos profissionais, e que as escolas estão a começar, e a ficar com muitas dificuldades em recrutar professores, e basta olhar para os números da aposentação, ano após ano, e para os números daqueles que chegam à profissão nesses mesmos anos, para percebermos que estamos perante um problema que se vai agravar no futuro, a não ser que haja capacidade para recuperar os cerca de 20 mil professores que abandonaram a profissão, e que já são profissionalizados, e haja capacidade para atrair os adolescentes, que terminam o secundário, para quererem ser professores. Portanto, se isso não acontecer, vai ser um desastre, e não precisarão passar alguns anos. A questão só de fazer uma pergunta, queria só perguntar, daquilo que foram as medidas que o Paulo Esquerda apresentou, que estão inscritas no programa eleitoral, se para a FEMPROF está a resposta que procuravam, se falta alguma coisa, se é com isto que se identificam, o que é que fica nos programas, e também se esperam, que outros partidos têm mais propostas Sim, nós não viemos aqui, vamos lá, fazer uma apreciação fina daquela que é o programa dos governos, ou fazer uma crítica ao programa dos governos, a uma coisa que para nós é fundamental, e que nós distinguimos entre os partidos que defendem efetivamente uma escola pública, e condições para que ela seja uma escola com qualidade, e que a educação tenha qualidade, e que a educação seja inclusiva, e o programa do Bloco de Esquerda, claramente, aponta nesse sentido, e depois outros programas que apontam noutros sentidos, quando ouvimos falar em contratos de associação, contratos de associação que são necessários quando a escola pública não tem capacidade para acolher os alunos todos, olha, a escola pública hoje não está sobrevolucada, e portanto, ter contratos de associação hoje tem um único objetivo, despejar a escola pública e encher os bolsos dos empresários do setor da educação, que aliás se encheram durante muitos anos, com milhões e milhões de euros, especialmente à conta de contratos de associação, e portanto, porque a privatização, através dessa modalidade ou outras, como por exemplo o cheque de ensino, ou a privatização da gestão das escolas, etc, portanto, são sempre processos de esvaziamento das escolas públicas, e é preciso até que os professores não se deixem encantar pelos cantos das sereias que dizem nós vamos recuperar o tempo de serviço, mas dizem baixinho e a seguir dar cabo da escola pública, porque senão, o ponto vale essa recuperação. Neste caso, porque aí o programa eleitoral no bloco de esquerda, evidentemente, não aponta neste sentido negativo, e portanto, aí estamos globalmente de acordo, o resto, a apreciação que ainda não nos completa a nós fazer, como tirar os professores. Mas acredita que alguns partidos estão a desistir da escola pública, é essa a sua opinião? Não acredito, nem deste acreditar, temos ouvido, temos ouvido, nós ouvimos, especialmente agora na convenção recente da União Democrática, precisamente, por exemplo, o líder, dizer que querem retomar os contratos de associação. Esses contratos fazem sentido, a associação que são os contratos, são estabelecimentos privados, associaram-se à resposta pública, porque a resposta pública não consegue acolher todos os alunos. A partir do momento em que não consegue nem se percebe o que é que se vai retomar, porque eles continuam a existir os alunos anos. Portanto, o que se pretende parece ser outra coisa. Também ouvimos falar do cheque em si, já há muitos partidos, e quem ouviu também uma outra convenção que aconteceu aqui no fim de semana atrás, uma vice-presidente desse partido, foi clarinha aí, e nesse aspecto nós só temos a registrar positivamente a clareza, de que a ideia é, de facto, avançar para os privados, e portanto, no sentido da privatização. Quando nós sabemos que hoje as escolas, mesmo sendo públicas, já têm tanta resposta privada, às vezes é na limpeza, é nos refeitórios, é na papelaria, é em múltiplos aspectos do funcionamento da escola, e que depois a transferência para os municípios facilitará, em alguns casos, até por dificuldade dos municípios em dar resposta, precisamente a contratualização com privados, que poderá chegar a pontos, já em tempos passados, chegaram a ser postos em cima da mesa, que é a gestão privada dos estabelecimentos públicos, evidentemente que isto nos preocupa, porque a educação é hoje no mundo um dos maiores negócios, por exemplo, os estudos existem, e agora, veja lá, a educação é um negócio maior no mundo do que, por exemplo, o da indústria automóvel, várias vezes superior ao da indústria automóvel, e portanto, gente com os olhos em cima do negócio na educação, ou o que mais há é na saúde, e portanto, preocupa-nos sim, que haja quem queira que a escola, não há o caso, claro, que os queiram, mas haja quem queira que a educação, deixando de ser um bem público, que é colocado ao alcance de todos, com a mesma qualidade para todos, com apoios específicos para aqueles que o precisam, e portanto, é um bem público e como tal deve ser preservado, olhe para a educação com os olhos do negociante ou do empresário, que quer aproveitar isso para fazer dinheiro e para fazer negócio, a educação não é um negócio, é um bem público e é assim que deve ser tratado, e portanto, a escola pública, só ela é que dá resposta. Podem vir 500 mil rankings dizer que há melhores resultados de exames nos colégios, os colégios então, que aceitem os alunos que as escolas públicas aceitam. O grande sucesso de uma escola pública pode só ser conseguir que um aluno, mesmo sem sucesso escolar, tenha, com as suas dificuldades todas, sucesso educativo e possa ser alguém incluído na vida de sociedade. Portanto, o colégio mede de outra maneira, é quando desmede a medicina, e nós não temos que ser todos médicos, há alguns que não conseguirão, mas que têm direito a ter uma resposta educativa como os outros. E isto faz a diferença entre o sucesso de uma escola pública e o sucesso de um negociante privado. E, portanto, a escola pública para nós é fundamental e tem feito também. E, portanto, a escola pública para nós é fundamental e tem feito também. E, portanto, a escola pública para nós é fundamental e tem feito também. E, portanto, a escola pública para nós é fundamental e tem feito também.